Participe do programa, envie uma sugestão para o e-mail opinião arroba redemenas.mg.gov.br ou ligue para 3209-0009, o código é 31. Hoje a gente recebe Bira Miranda, especialista em marketing. Bira Classe C está consumindo mais, mas também está se endividando mais. Sim, é um processo natural e que há de se ter cuidado, né? Porque quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Então, principalmente com a facilidade de crédito, né? Hoje, não só os cartões, mas todas as empresas têm buscado uma forma mais tranquila de se aprovar uma ficha de crédito para que se dê acesso à compra. Então, há muitas pessoas que sabem controlar muito bem o seu processo de endividamento, né? A Classe C fundamentalmente compra, não pelo valor total, mas pela parcela que cabe no seu orçamento, né? Então, eu para pagar uma prestação, eu posso comprar. Exatamente. Não importa se eu vou pagar 5, 6, 7, 8, 10 anos. Coube no meu orçamento, ok, eu compro. Mas tem muitos que estão abusando disso. E aí, qual que é a expectativa para o Natal? Você acha que a Classe Média vai consumir muito, vai se endividar muito, ou vai consumir e dar conta de pagar o que comprar? Eu acho que nós teremos um pouquinho desses três cenários que você colocou. Que irá consumir, eu não tenho dúvida. Até porque, na medida em que você consegue ter uma ascensão e que você vê que a sua renda está estabilizada, que você está consumindo, tendo acesso a novos produtos, é natural que se você adquirir o A, você queira B. Você queira C. Eu comprei uma televisão de X polegadas no último Natal, nesse eu quero uma que seja de LED com mais polegadas do que da outra. Eu tinha um celular de um modelo X, agora eu quero um do Y que faça mais coisas. Então, é um processo natural do ser humano de ir adquirindo mais. Então, alguns conseguem se planejar para não extrapolar. Usam bem o seu décimo terceiro. Tem todo um processo. A compra da família, que é um outro fenômeno muito interessante notado na Classe C, porque você tem a renda total da família que gera o extrato da... Olha, pertence à Classe C. Então, você tem um filho que já está trabalhando, o pai, a mãe, todo mundo tem aquela compra que, às vezes, pode ser um carro, pode ser a televisão, o computador que vai ficar na sala, que é um bem de consumo de todos, que é um comportamento diferenciado do uso do computador, porque você tem na Classe A e na Classe B um computador para cada quarto, para cada pessoa. Na Classe C, o computador costuma ser de uso da família. Todos ali estão utilizando e ele fica normalmente na sala. Então, você tem compras que são coletivas no sentido de ser uma conquista familiar. E aí, cada família faz o seu planejamento para poder conseguir consumir mais. Bili, como é que a Classe C se relaciona? Essa nova Classe C que veio lá da D, da E, como é que essa nova Classe C se relaciona com as marcas? Olha, esse é um ponto muito importante, porque há um pré-conceito, no sentido literal, né, de pré-estabelecido, que a Classe C só escolhe produtos pelo preço. O foco é preço. Se é oferta, se o preço está baixo, é isso que a Classe C consome. E, na verdade, nós notamos que cada vez mais a Classe C dá valor às marcas, se relaciona com as marcas de uma maneira muito importante, por várias questões. Uma delas que é muito importante o empresariado prestar atenção, que é o seguinte. Na medida em que você tem um orçamento que está contado, que tudo ali está planejado, eu não posso me dar o luxo de errar comprando um produto que não vai ser o que eu espero e que eu tenha que ter uma nova compra. Então, um exemplo para materializar, tem o sabão em pó. O sabão em pó rende X, é a de uma marca mais cara. Eu confio nessa marca. Eu não vou tentar um sabão em pó Y, que é 30% mais barato, que não vai render tanto e que eu vou ter que comprar dois. Então, esse pensamento é muito claro. A Classe C lida com as marcas, levando em consideração a confiança que aquele produto gera para ela. O histórico que eu tenho, meu, da minha família, dos meus amigos com aquela marca, me diz que este é um produto que rende, que esse é um produto que não estraga, esse é um produto que às vezes também atribui status. Eu consumir determinada marca, além das características palpáveis do produto, de render, de tudo que possa ser positivo, tangível, eu tenho uma avaliação de que o status que ele me confere ao consumir aquele produto. Então, a marca também é muito importante por esse lado. E como é que o cliente, o cliente e o dono, o lojista, o vendedor, vou citar um exemplo. As pessoas entram, por exemplo, numa loja super chique para comprar uma roupa. O vendedor já olha para a pessoa, isso acontece, muita gente reclama disso. Olha, cheguei lá na loja, fui maltratado, não comprei, só porque não fui bem tratado. Como é que o lojista tem que atender esse cliente? Como é que ele olha? Chega lá, eu sou vendedor de uma loja super bacana, que só vende para a classe A, B, e agora está chegando um cliente da classe C. O que o dono da loja tem que fazer para que esse cliente da classe C saia satisfeito e não se sinta discriminado na hora da compra? Perfeito. Você tocou num ponto fundamental e crítico, porque as equipes de venda estão acostumadas a atender um estereótipo. E hoje há uma diversidade muito grande de tipos de pessoas que entram dentro de uma loja com poder efetivo de consumo. Então, todo empresário, principalmente aquele que é do varejo, do ponto de venda, que vai ter um corpo a corpo, o processo de venda depende de simpatia, de conhecimento técnico, ele tem que investir muito na sua equipe. Na nossa empresa, nós temos um trabalho muito forte de cliente oculto, que é simular o processo de compra para atrestar as equipes de venda das empresas. E nesse trabalho a gente se assusta, por mais que a gente já viva o dia a dia, com isso que você posicionou. Porque as pessoas estão preparadas para ter um nível de argumentação que às vezes não é compatível com esse público. As palavras que são usadas, o nível de atenção que se dá, isso sem falar no preconceito mesmo de achar que uma pessoa que está vestida de uma forma mais simples não vai poder comprar o meu produto. Então, você pega pesquisas, por exemplo, do segmento de tênis, onde você tem o jovem que guarda o dinheiro dele ou que parcela de várias vezes, o máximo que ele puder, para comprar aquele tênis da marca X que vai conferir a ele um status, que vai dar a ele o direito de se incluir num grupo de amigos que já usa aquele produto. Teoricamente, ele não era público dessa marca. Porém, a partir desse momento que ele tem crédito, que ele tem renda efetivamente, ele vai comprar de uma forma diferente, mas vai comprar. Então, as equipes de venda têm que saber lidar com isso. As gerências comerciais das empresas têm que entender que buscar formas alternativas de pagamento viabiliza o crescimento da venda. Porque se eu vendia para uma determinada classe um produto, três vezes, à vista, enfim, davam descontos para se fosse à vista, a classe C não está preocupada com desconto para ser à vista. Ela, como nós já dissemos aqui, ela vai ver se cabe no orçamento. Então, flexibilizar isso também é importante. Cuidar da sua equipe de vendas para que ela saiba atender as pessoas também é importante. Simpatia, capacidade de informar bem, de dar atenção. Até porque essa classe C, esse novo consumidor da classe C, ele está mais bem educado, ele está otimista, ele vai saber argumentar. Ele não vai chegar caladinho na loja, olha aquele tênis, não. Eu quero aquele tênis, o que ele tem de vantagem, o que ele tem para me oferecer. Quer dizer, está ficando mais exigente, não é isso, a classe C? Exato. E aí, juntando dois pontos das nossas últimas duas falas, nós falamos como a classe C se relaciona com as marcas e falamos da questão do atendimento. Outro preconceito que vem caindo. A classe C não consome produtos de luxo. Isso vem caindo por terra. Óbvio que a classe C não vai ter dinheiro para comprar uma Ferrari. Porém, ela tem dinheiro para comprar um boné oficial da Ferrari, uma camisa da Ferrari, um chaveiro da Ferrari. E isso ela vai comprar onde? Na loja da Ferrari. E como é que as empresas devem anunciar os produtos para essa nova classe média? O interessante é perceber que não se pode anunciar como se fazia para a classe A e para a classe B. São anúncios mais diretos, mais objetivos no que diz respeito ao benefício que está sendo passado, condições de pagamento, o preço. Do ponto de vista visual, são anúncios mais alegres. E é muito importante que se tenha muita frequência. Mais importante do que dar o que nós brincamos, de dar um grande tiro, é importante estar atirando sempre para que as pessoas possam perceber a sua empresa, o seu produto, a sua marca. Para que mesmo que elas não estejam num dado momento de compra do seu produto, do seu serviço, quando ela entrar nesse processo de compra, ela vai ter uma lembrança porque você está sempre presente na mídia. Lembrando que a classe C usa a mídia, inclusive, como sua principal forma de diversão. A televisão tem no Brasil a força que tem, fundamentalmente, por causa da grande massa que é a classe C e que assiste a televisão. E as empresas precisam ficar atentas também, Ibeira, porque se o cliente comprou o produto, gostou, ele vai para o Face, vai para a internet, vai para o Twitter, ele tweeta bem ou mal com aquele produto. Perfeito, exatamente. Se antigamente nós tínhamos um cuidado muito grande em atender bem, emprestar um bom serviço e ter um bom produto, hoje esse cuidado tem que ser redobrado. Porque as pessoas hoje têm na internet um poder de viralização, de massificação da sua opinião, que vai para o bem ou para o mal. E, inclusive, nós temos notado que há, inclusive, um esvaziamento gradual do PROCON em detrimento das redes sociais, exatamente porque nas redes sociais eles conseguem rapidamente uma voz em relação à reclamação, do mau atendimento, do mau produto. E a internet funciona como um canal multiplicador de qualquer voz e da voz negativa, muito mais ainda. Porque se nós... É mais rápido. Exato. E eles podem conseguir, até com as empresas, onde ele comprou o produto, a empresa, às vezes, até já faz a devolução, faz a troca, sem precisar passar pelo PROCON. Perfeitamente. Então, as redes sociais têm uma força muito grande, os anunciantes precisam ficar atentos a isso. Bira? Perfeito. Bira Miranda, especialista em marketing, diretor do planejamento da B1 Comunicação e Marketing. Nós conversamos aqui sobre a nova classe C brasileira. Muito obrigado pela entrevista, Bira. Eu que agradeço a oportunidade. Precisando, estamos à disposição. Assista ao programa também pela internet, o site é redeminas.tv barro Pneum Minas. Um bom dia e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto